Esse é o DJ Rosa, o moleque é boladão O moleque é boladão É o DJ Eliata, você tá no beat, porra Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Você é tipo pantufo, em casa é gostosinha Mas fora passo vergonha, mas fora passo vergonha Tudo, 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 tudo Quero ver onde eu fico com a outra pensando em você Tudo, 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 tudo Quero ver onde eu fico com a outra pensando em você Tudo, 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 tudo Quero ver onde eu fico com a outra pensando em você Tudo, 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 tudo Hoje eu fico com a outra pensando em você Tudo, 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 tudo Quero ver, hoje eu fico com a outra pensando em você Hoje eu fico com a outra pensando em você Se é o Didi Rosa o moleque é boladão O moleque é boladão É o DJ Eliata, você tá no beat, porra Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Você é tipo pantufa, em casa é gostosinha Mas fora passo vergonha, mas fora passo vergonha Tudo, 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 quero bem Hoje eu fico com a outra, pensando em você Tudo, 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 quero bem Hoje eu fico com a outra, pensando em você Tudo, 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 quero bem Hoje eu fico com a outra, pensando em você Tudo, 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 quero bem Hoje eu fico com a outra, pensando em você Hoje eu fico com a outra, pensando em você Tudo, 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 tudo quero ver Hoje eu fico com a outra pensando em você Hoje eu fico com a outra pensando em você